Meu nome é Raide Ponge, sou de Cotia, trabalho na capacitação de médicos veterinários para a medicina veterinária legal e do coletivo. Eu trabalho com capacitação de equipes, particularmente de médicos veterinários, e treinamento de equipes de enfermagem, de busca e resgate. Faço um serviço terceirizado para as ONGs, para atuação com manejo etológico, medicina veterinária legal, perícias veterinárias, no enfrentamento de casos de violência. Gostaria de convidar todos a visitar a página de Maxi em Ação e prestar uma ajuda a todas as ONGs e colaboradores. Venham acessar a página Maxi em Ação e colaborem!